Deixa eu vou, o mecânico tá arrumando ainda Peraí que eu tô arrumando Ah, vai queimar o mecânico aí, patrão É, vai me machucar aí, chefe Você quer que eu te machuque? Machuca, quero ver, machuca Pode? Machuca direito, machuca direito Ó Eita Sentindo nada Peraí, deixa eu me preparar Ah, bora Deixa eu me preparar aqui Bora, bora Cadê o que? Tô vendo nada Você tem que sentir aí, cara Tô sentindo nada Não tem nada aí Aperta aí, pessoal, safado Tá aberto, moço Aperta aí, pessoal Não quero mais também Quem não quer aceitar? Tchau, tchau